Oi gente, meu cabelo mega cacheado que eu ainda não acostumei, já coloquei meu avental, fechei a porta ali pra ninguém derrubar a gente e vamos começar! Em primeiro lugar eu comprei esses frangos aqui, são só peitos de frango, tá? E o valor foi R$8,49, na descrição do vídeo e no artigo lá do blog vai ter certinho os valores e tudo pra vocês saberem onde eu comprei e como é que funciona, caso vocês tenham que fazer estando aqui na Irlanda, né? Então você pega o peito de frango, certo? Você vai cortar o frango, é só fazer pequenos cortes no frango. Então você vai aqui, faz uns cortes no frango que é pra poder o sabor entrar um pouco mais nele. E nesse momento aqui eu vou temperar ele só com sal. Então você passa o sal, vira o frango. Gente, lava a mão antes, tá? Pelo amor de Deus! Porque essa receita você tem que usar muito as suas mãos, tá? É importante que suas unhas estejam bem limpas, essas coisas de jeito, né? Você já sabe. Pronto, agora a gente vai pegar as cebolas e fazer um picadinho de cebola no mixer com alho e só. Só cebola e alho. Inicialmente eu vou fazer uma cebola só, porque eu acho que vai dar por quatro, se não der eu coloco outra, certo? Parte da cebola em quatro partes. Vai facilitar na hora do mixer picar. E agora eu vou pegar o mixer. Eu vou colocar um alho só, porque eu acho que o alho ele é muito forte, né? Então é interessante que... Não vou colocar muito não. Agora eu vou cortar as verduras e batata. O que que eu quero colocar de verdura? Eu quero colocar brócolis, batata e tomate. Vai ser só isso, mas você pode colocar a verdura que você quiser. Você pode colocar cenoura, o que você gostar, você pode colocar. Vamos picar agora, que a gente vai jogar isso em falta do frango antes de colocar no forno. Aqui na Irlanda, a gente compra essas cabeças de brócolis, assim, ó. Por um valor específico, agora eu não lembro. Mas vai ter tudo lá no blog, direitinho os valores. E no card de informações do vídeo também. Falando nisso, você já se inscreveu no canal? Você que tá aí assistindo essa receita? Se não, corra e inscreva-se. Seja feliz! Pra descascar a batata, eu tenho esse instrumento aqui que é muito legal. Na minha opinião, ele é muito melhor que uma faca. Eu comprei ele na Dios por R$1,50 e ele é ótimo. Eu pico a batata em oito pedaços, acho que fica tamanhos legais. Mas se você quiser picar menor, maior, eu não recomendo. Porque como é ao forno e é meia hora só de forno, talvez ela não fique cozidinha por dentro, macia. Então, perigoso que a batata fica meio crua. Então, não faça pedaços muito maiores que isso. Ok? Agora vamos pros tomates. Os tomates eu vou picar eles em quatro pedaços. Talvez mais, porque esses tomates estão muito grandes. Vou colocar dois tomates. Depois eu coloco mais, pra não ficar... Porque ele solta água no frango e fica bem gostoso o sabor do tomate no frango. Essa é a minha forma. Eu passei papel alumínio nela, ok? E aí depois que a gente terminar, a gente vai cobrir isso aqui com papel alumínio, certo? Então vamos lá. Eu coloquei os peitos de frango aqui, coloquei as batatas e os brócolis em volta. E depois que eu colocar a minha cebola com alho picadinho aqui, eu vou colocar os meus tomates por cima pra ele soltar a aguinha dele. A hora que for fazer no forno. Essa aqui é a... Aquela cebola que a gente tinha picado no processador. Vou espalhar ela em cima do frango e vou dar umas apertadinhas pra poder garantir que esse sabor vai acontecer. Uma dica, se você não gostar de cebola, coloque rodelas grandes pra você poder conseguir tirar depois. O importante é que fique o sabor da cebola na carne, porque fica bem especial, bem gostoso. E depois a pessoa que for comer que não gosta de cebola, ela tira a cebola e come só o frango. Então você não precisa botar um picadinho assim. Feito isso, eu vou jogar um pouco de azeite e limão por cima. Aqui na Irlanda tem a opção de você comprar assim, ó, tá vendo? Misturado o limão siciliano e o limão verdinho que a gente tá acostumado. Aqui nessa receita eu vou esprever um limão siciliano. E eu acho chique, porque lá no Brasil eu quase não comprava. Então aqui eu acho o máximo, que é baratinho e eu fico achando que eu tô chique. Não tô nada, eu vou preso. Pronto, parti aqui o meu limão e vou espremer por cima de todo o frango. Você tem gente que gosta de colocar o limão direto na carne, tá? Então se você quiser colocar o limão direto no frango, antes de colocar tudo isso que eu coloquei por cima, também pode. Agora vamos catar aqui as sementes, né? Porque eu não tirei as sementes antes de espremer. Gente, eu não sou cozinheira profissional, eu tô passando aqui pra vocês as receitas que eu faço, porque tem sempre muitas pessoas que me seguem lá no Instagram, eu fio, me mostro o que eu tô fazendo, o pessoal pede. Então eu acho interessante mostrar. Feito isso agora, eu vou jogar um pouquinho de azeite. São tantas câmaras, eu não sei qual câmara mostrar. Ó, agora eu venho aqui por cima, com azeite, certo? Ok. E não se esqueçam dos tomates, lembra que eu falei dos tomates? Eles vão dar um gostinho especial aqui. Então a gente vem aqui com os tomates. Pronto, esse é o prato pronto. Agora você liga o forno um pouquinho antes pra pré-aquecer, uns 200 graus. Você liga uns 5 minutinhos antes, quando você já estiver montando, você já liga o forno pra pré-aquecer. Agora a gente cobre tudo com papel alumínio. Fecha bem fechadinho e coloca por 30 minutos no forno. E aí a gente vai ver o resultado depois. Vou dar um cobrir aqui com papel. Quando você tira do forno, ele fica assim. Eu gosto de cortar o frango pra poder dar uma abertura e verificar se realmente assou completamente. Feito isso, eu pego a mozzarela. Aqui na Irlanda, essa daqui eu comprei no Aldi. Vai ter valor aí no blog, na descrição do vídeo. E você joga por cima. E se você estiver aí na sua casa, eu ligo a função gratinar do meu forno. Que é essa aqui, ó. Essa é a primeira. Só pra poder dar uma tostada nesse queijo e ficar bem douradinho, bem bonitinho. E é só servir. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto